Vem de vermelho Quando o sogrão não tá, você pede a linha Perto de Itapá, você é santinha Quando o sogrão não tá, você pede a linha Não vai embora não Vou falar bem baixinho que é pra você saber Sogrão caprichou na hora de fazer você E joga na palma da mão e vem calma Coisa linda No espelho do quarto prepara sinal Tem de vermelho, tô passando um ano Ela dança e vão ver te mexer na cintura Mané quando olha, derrapa na... Ele nem imagina o que a filha é capaz Tem que ser censurada Pra cima então sim, vem! E perto de Itapá, você é santinha Quando o sogrão não tá, você pede a linha Perto de Itapá, você é santinha Quando o sogrão não tá, você pede a linha Não vai embora não Vou falar bem baixinho que é pra você saber Sogrão caprichou na hora de fazer você E joga na palma da mão Perto de Itapá, você é santinha Quando o sogrão não tá, você pede a linha Aí, você pede a linha, né? Perto de Itapá, você é santinha Quando o sogrão não tá, você pede a linha Não vai embora não Quem tá aqui na cama, seu pai perguntar Você tá com? Tá comigo, viu minha nega? Não esquece disso nunca na sua vida Combinado? Então tá Combinado?